Esse é o Acapso e nós vamos falar aqui da Michele Bolsonaro que alugou um triplex do Guarujá na cabeça da Bela Megali e de outros jornalistas de esquerda. O pessoal não consegue superar a possibilidade da Michele ser candidata à presidência em 2026. Eu já expliquei para vocês que eu acho que a Michele seria uma excelente candidata à presidência da República. Ela certamente fala bem. Ela poderia realmente levar essa visão do Bolsonaro, tanto na pauta de costumes quanto na pauta da liberdade econômica, mais adiante. Aí o pessoal da Globo sabe desse problema. Eles tentam jogar tudo na Michele Bolsonaro. Por quê? Tentaram jogar no Bolsonaro um monte de acusações de machismo, de ser uma pessoa rude, de falar besteira, mas eles sabem que isso não cola na Michele. Como é que vai acusar a Michele de machismo? Enfim, essa notícia foi sugerida por Picanha, era relativa também, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. A gente está muito cedo ainda para decidir quem vai ser o herdeiro político do Bolsonaro em 2026. Pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser um monte de gente, pode ser a Michele também. Mas olha só, se você prestar atenção em quem a oposição tem medo, quem eles mais têm medo não é do Zema, não é do Tarcísio, de quem eles têm medo de verdade é da Michele Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem que ela tem uma força boa, ela fala bem, ela tem uma presença de palco boa, e além disso, eles não podem usar todo o palavrório da esquerda que eles acostumaram a usar com o Bolsonaro, chamar ele de nazista, de fascista, de machista, de misógino, de não sei o que lá, de não sei o que lá. A Michele não cola, porque a Michele é mulher, né? Eles não conseguem usar com a mesma eficácia isso. Então, ou seja, eu não sei se essa vai ser a solução do Bolsonaro. Claro, vai depender de como é que vai estar a coisa até 2026, como eu disse pra vocês, ela tá muito cedo pra decidir esse tipo de coisa. Mas você pode ter certeza de uma coisa, se o mecanismo de escolha for de quem que a oposição tem mais medo, você pode ter certeza que é a Michele. Olha só, a Michele, quando Bolsonaro se tornou inelegível, ela falou pra ele, Isso aqui é o que? Ela tá aqui pronta pra ajudar e coisa e tal, não quer dizer nada que vai ser candidata e coisa e tal, mas o pessoal do Globo já ficou apavorado com essa possibilidade dela ser candidata, né? Aí diz aqui, ó, aspirações a Michele e Bolsonaro na presidência esbarram em resistência da Faria Lima. E o curioso dessa matéria aqui é que exatamente ao mesmo tempo em que elas criticam, tentam dizer que Michele não tem chance por causa da Faria Lima, elas já botam aqui a chave pra resolver este problema, né? Então, olha aqui, empresários e banqueiros que apoiaram o Jair Bolsonaro vêm com muitas ressalvas. Isso aqui, o que é isso, né? Eles conversaram com uma pessoa, um empresário ou alguém que apoiou o Bolsonaro e que não gosta da Michele e que acha que a Michele não vai, e pronto, tomaram isso por todas as pessoas. Mas enfim, vamos em frente. Empresários e banqueiros que apoiaram o Jair Bolsonaro vêm com muitas ressalvas a possibilidade de sua esposa ser candidata à presidência da República. As ponderações feitas são duas. A primeira é a ligação direta da ex-primeira-dama com o segmento evangélico. Por que isso seria um problema? Isso pode ser um problema pra um empresário específico, que talvez seja católico, ou enfim, né? Mas não é um problema pra todos os empresários. Aliás, a maior parte dos empresários não tá nem aí pra sua religião, desde que você continue comprando, fazendo negócio, né? Enfim. E o outro é o excessivo destaque que ela pode dar à pauta de costumes. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que ela poderia focar muito na pauta de costumes, ou seja, uma coisa mais à direita que o Bolsonaro, e deixar pra lá a pauta econômica liberal pra um segundo plano, né? E isso realmente seria ruim, né? Vocês sabem, eu sou um libertário. Pra mim, a pauta de costumes, a maior parte da pauta de costumes conservadoras, não quer dizer nada, né? Fica um pessoal aí dizendo que não, que estamos numa batalha, e que não podemos ceder na pauta de costumes e coisas, como se isso fosse alguma coisa importante, cara. Isso não é importante. Importante é economia. Economia é que muda o futuro. Pauta de costumes, cada um segue o seu, pô. Tu acha que casamento gay é errado? Então não casa com gay, cara. Fica aí, casa com um hétero, fica solteiro. Enfim, não tem problema nisso daí, né? Pauta de costumes, cada um faz do seu jeito. Eu fiz o vídeo do hino do Rio Grande do Sul, o pessoal ficou chateado. Bom, porque eu falei que... Ah, pô, muda o hino, que diferença faz? Não tem importância nenhuma, né? Cara, se você gosta do hino do Rio Grande do Sul, continua você cantando o hino original do Rio Grande do Sul. Qual o problema? Ninguém se importa. Não é uma coisa que vai mudar a sociedade como um todo, né? Você pode continuar daquele jeito, seguindo aquele caminho, independente das outras pessoas. Agora, a economia, sim, é importante. Por quê? Porque a economia, de fato, você não tem como fugir dela. Você está inserido nessa economia aqui no Brasil, e quer você queira, quer não queira, se uma decisão for tomada para tornar essa economia menos eficiente, você vai se ferrar nessa história. Não tem como evitar, né? Enfim, então, eu concordo com eles que a pauta de costumes não deveria ser prioritária, e talvez com a Michelle Bolsonaro ela se torne mais prioritária, né? Mas isso daí é o que eu falo para vocês. Eu sou eu. Eu tenho consciência que aqui no Brasil a maior parte da população é, sim, muito ligada ao conservadorismo, é muito religiosa, então dá muita importância para isso. Então, na verdade, isso aqui é um alerta para eles, porque, ok, pode ser que o empresário e o banqueiro não gostem da Michelle, mas eu tenho certeza que esses dois caras são dois votos, então, né? O resto da população brasileira tem muito mais gente que gosta dessa pauta, de ser dessa pauta de costumes dela, né? E mesmo o pessoal que tem problema com ela ser evangélica, porque supostamente os católicos não gostariam dos evangélicos e coisa e tal, né? Não sei. Eu não vejo muito isso, não. Eu acho que existe uma integração muito grande aí, tanto que Bolsonaro é católico, né? Casado com ela. Isso é muito comum no Brasil hoje em dia, tá? Eu acho que há muito mais diferença entre uma pessoa religiosa e uma pessoa não religiosa do que entre católicos, cristãos, muçulmanos, judeus e coisa e tal. Quando a pessoa é religiosa, tem uma diferença grande de quem não é religioso. Mas entre eles ali, é lógico, tem as diferenças de cada religião, mas a pauta continua sendo muito importante, continua sendo conservadora, né? Enfim, ah... Ih, eu acho que eu consegui ofendir todas as religiões agora, né? Putz, grila. Enfim, ah... No final das contas, o que ele tá dizendo aqui, olha só. Mas aí eles falam isso daqui, mas ao mesmo tempo eles dão a chave do sucesso disso daqui, olha só. O segundo ponto que avalia é que seria difícil ter um nome de peso como ex-ministro da economia Paulo Guedes, como fiador da candidatura de Mecheli. Não sei não, hein? Fala com o Paulo Guedes. O Bolsonaro conhece o Paulo Guedes. Quando o Paulo Guedes aceitou ser candidato, ser o ministro da economia do Bolsonaro, o Bolsonaro também era visto como um candidato desacreditado, que ninguém acreditava que pudesse ganhar alguma coisa. O Paulo Guedes foi lá, conseguiu fazer muita coisa positiva pelo Brasil. Olha só, conversa com o Paulo Guedes, pronto, já resolveu o problema. É só o Paulo Guedes dizer que vai ser o ministro da economia da Michele Bolsonaro. Pronto, resolvida a questão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.